Bom pessoal, antes de começar a manipular as sodas, não se esqueçam, gente, dos IPI, tá? Que é muito importante para a proteção do nosso corpo e da nossa saúde principalmente, tá? A soda não é brincadeira, tá bom? Então, você não precisa de luvas grossas, óculos de proteção, máscara de proteção, calças e blusas compridas. E o outro que eu esqueci também, calçados fechados também, que pode espirrar a soda no pé da gente também, tá? Então, vamos para a receita de, a tabela, né, de soda para cada litro de óleo, tá? Cada litro de gordura, seja ele novo ou usado. Para a soda 96% e 99%, a gente indica 140 gramas de sódio dissolvida, dissolver em 140 ml de água. Água em temperatura ambiente, tá? Para fazer a soda líquida, usando a escama no BTC e 99%, não precisa de água gelada. É água em temperatura ambiente, tá bom? E para a soda 70 a 75%, é 170 gramas da soda de escama dissolvida em 170 ml de água, mas é gelada. No finalzinho aqui, vou estar explicando a vocês, tá? Você só diz assim, é 50% a 60%, a gente dissolve 200 gramas dela em escama em 200 ml de água, tá? Para fazer ela em líquida, tá bom? E tem também a versão de fazer ela em líquida, 50%. Então, a soda líquida, 50% por litro de óleo, a gente usa 200 ml. A gente está falando da soda 96 e 99, tá? Para fazer a 50%. Mas tem a versão também dela 99% também, tá? Lá na frente aí, a gente vai botar falando mais dela, sobre ela, tá? Agora, como fazer a soda líquida, né? Transformar ela em escama para líquida, que é mais fácil até para a gente estar manuseando, trabalhando com ela, fazendo as receitas, tá bom? Para a soda líquida, fazer a 99% de pureza, você vai usar 1 kg de soda 96 e 99% em 950 ml de água, temperatura ambiente, tá bom? Para a soda líquida, 50%, a gente vai usar 1 kg de soda 96 e 99% em 1 litro e 900 ml de água. Aqui no canal, eu tenho fazendo essa soda líquida 50%, tá bom? Agora, vamos ver a soda líquida 50 a 60%, a soda em escama. É 1 kg de soda 50 e 60% em 1 litro de água bem gelada. Ele está falando da soda 50 a 60% em escama, tá? Soda líquida 60 a 70%, é 1 kg de soda 60 a 70% em escama, é 1 litro e 200 ml de água bem gelada. Ele está falando da 60 a 70% de pureza, tá? Módulo de preparar as sodas líquidas 50, 60 e 70%, que são essas mais fracas que a gente acha de mercado, tá? Dissolver a soda em escama em um balde alto na água, na água bem gelada, tá? Sendo que não use água de torneio, tá bom? Pode ser água de chuva, filtrada ou de poço. Mexa bem com uma certa distância, com uma espátula ou colher de pau, tá bom? Assim que ela dissolver completamente, cubra o balde com um pano de prato, né? E deixe descansar por 24 horas e no garejado e longe ao alcance de crianças e animais. Bota assim no cano armado, numa área assim que você tem lá de fora, tá? É bem melhor, tá bom? Após essas 24 horas, deverá peneirar, tá? Porque contém, é conterar, né? Vai ter no fundo um resíduo. Isso que tá falando da soda mais inferior, 50, 60, 70%. A 99% não tem isso. Isso acontece quando a soda é 50, 60%, pois contém impurezas, tá? Essas sodas mais fracas, assim, eu contém impurezas, uma sujeirazinha lá no fundo. Então tenha cuidado, porque senão pode desandar o sabão que você for fazer, tá bom? Se você não retirar essas impurezas, tá? Assim que fizer esse processo, poderá armazenar em frasso grosso, tipo garrafas de água silentera, crora, maciante, sabão, etc. Só não pode ser garrafa pet, por favor, senão ela estoura a garrafa, tá bom? Desde que esteja bem lavada, esterilizada e super secas. Isso manterá uma soda de boa qualidade e vai durar até um ano ela bem armazenada, dessa forma que eu tô falando, tá? Garrafa pet e nem garrafa transparente, por favor, não usa. Use aquelas escuras, né? Aquelas brancas grossas, pra você ter uma soda de boa qualidade, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom, gente? Que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.